Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Dua Links aqui no canal e hoje, eu estou aqui quinta-feira, é feriado, mas ontem, assim à meia-noite, meia-noite quinta-feira, ali de quarta para quinta, saiu aí então, um notice de Forbidden e, ou neste caso, Banlist, Forbidden, Limited List e Skill Rebalance, temos as duas coisas, assim, veio rapidão aí depois daqueles da QC, mudanças aí, importantes, importantes para o que foram os resultados da QC, eu hoje ia aproveitar o feriado para fazer até review do QC Report para ver as coisas mais utilizadas e até darmos um olho aos decks mais utilizados, mas, aí, já lançaram aqui a Banlist, já sabem, deixem o gosto, inscrevam-se no canal, partilhem aí o vídeo e vamos começar aqui pelo Skill Rebalance, já sabem, podem deixar aí nos comentários as vossas opiniões temos aqui, mudanças em duas skills, primeiro, Command of the Doom King, porque simplesmente faz do DD um deck demasiado bom, vão nerfar ligeiramente essa carta, essa carta, essa skill e temos aqui o Battle Ancient Gear, que vai ser upada um bocadinho, nós já utilizámos aí, é uma skill bastante, bastante interessante mas, vamos, podemos ver aqui o que é que é o antes e o depois da skill no início do duel, adicionamos as zonas pendulums, duas zonas pendulums para o nosso lado do campo, isso mantém-se igual e depois o efeito, a seguinte pode ser utilizado uma vez por duel, isso é igual é pegarmos no Doom King Armageddon, que tem, esteja na nossa mão e colocarmos Face Up no Extra Deck, para ele poder ser invocado com Pendulum depois selecionamos um monstro DD Pendulum do nosso campo e um do nosso deck e colocamos nas zonas Pendulum e antes tinham os seus efeitos negados até à próxima Stand By Face agora têm os seus efeitos negados até ao fim do próximo turno isto, é o que me vem à cabeça, tipo, o principal, principal, principal é poder, não vai dar, por exemplo, no próximo turno de utilizarmos, assim, por exemplo, o Orthros lá o cãozinho, para dar a pop de Back Row, por exemplo mas, existem aí outras cartas problemáticas que também vamos falar, quando formos ver as cartas que foram limitadas e tudo mais tem aí alguns outros efeitos interessantes que nos permitem procurar cartas ou reciclar cartas dentro dos DDs ei, ei, é só isso que eu vou dizer por isso, tudo bem, tem aí o Nerfzinho já só, só essa parte do Orthros normalmente é utilizado já, já segura ali um pouquinho e tem aqui mais uma mudança que é, agora, o deck o deck tinha que ter 3 Monstros Pendulum DDD, e agora tem que ter 5 Monstros Pendulum DDD, por exemplo, ali o Doom King Armageddon é um DDD, o Ragnarok é um DDD, mas, por exemplo, o Orthros o Orthros é só DD são só 2 lá o Savant Kepler é só DD portanto, existem essas diferenças entre uns Monstros e outros mas, é essencialmente essa alteração quando formos ver as cartas, já vamos ver que ramificações é que isto pode ter já, mas pronto a skill em si é demasiado quebrada este é um jogo feito pelas skills praticamente e depois temos aqui a skill de Ancient Gear e antes de ler eu vou ser honesto eu não entendo exatamente qual é que é a mudança cada um dos efeitos pode ser utilizada uma vez por turno e duas vezes por duelo isso mantém-se igual os efeitos em si mantêm-se iguais durante o nosso turno podemos invocar normalmente o Ancient Gear Golem ou o Ancient Gear Golem Ultimate Pound sem tributar tudo bem ou se controlarmos o Ancient Gear Golem setar uma Polymerization de fora do deck no nosso campo e o que diz agora o que dizia antes era durante a end phase voltamos esta carta para o fundinho do deck e agora diz no fim da próxima end phase voltamos esta carta para o fundo do deck literalmente é a única alteração esta frase por isso aqui não nos indica nada há quem suponha que antes só podíamos ativar cada um dos efeitos uma vez por turno e aqui o texto continua each of the following effects can be used once per turn mas eu não me lembro se conseguimos usar os dois efeitos no mesmo turno é isso aí não sei se é essa a alteração o duelo ou a seguir só será ativado se começarmos o duelo com 12 nível 8 ou menor monstros Ancient Gears e sem não pode ter outro tipo de monstros sem ser Ancient Gear isto também parece-me igualzinho 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 mas estas são as mudanças agora vamos passar então aí às limitações por aí dizer e começamos logo aí Limited One temos aqui o Savant Thomas quem não conhece esta carta é bastante boa qualquer um dos efeitos dele é bastante bom ele é um monstro nível 8 especialmente como escala porque ele serve como uma escala mais baixa para o Kepler lá está nós podemos trazer diretamente com a skill se não quisermos trazer o Otros ou só tivemos a usar um Otros e já o tivemos na mão ele aqui durante a main phase podemos adicionar um monstro face-up de pendulum do nosso extra deck para a mão se tivermos vários monstros pendulum face-up no extra deck lá está só conseguimos invocar um do extra deck então reciclamos para a mão para poder fazer esses pendulum summons e isto é demasiado bom mas mesmo um efeito como monstro de podemos fazer target a um DD na nossa zona pendulum destruir esse target essa carta e invocarmos especialmente um DD diretamente do deck em modo defesa o que muitas vezes poderia servir para trazer um Ragnarok e partíamos tipo ali os nossos pendulums que tínhamos trazido com a skill antes do downside ali do Kepler tipo perder nível ou perder escala e assim esta carta é demasiado boa e lá está é só uma carta rara por isso bem definitivamente há quem use 2 há quem use 3 isso já é um excelente excelente corte spoiler vamos já aqui aos as cartas limitado a 2 DDD perde agora muito da sua consistência porque temos aqui o Kepler limitado a 2 o Kepler já sabe o Kepler é o one card combo deste deck porque vamos turno 1 jogamos o Kepler adicionamos o Dark Contract 8 a Gate o Gate adiciona o Doom King Doom King já na mão já vai permitir ativar a skill e nós que perdemos o nosso normal summon com um bicho de 0 de ataque não temos que nos preocupar porque vamos colocá-lo na zona pendulum e depois ainda podemos fazer pendulum summon do Doom King Armageddon é o one card combo bastante bastante nice para começar um duelo de pendulum bastante bastante nice um duelo de DDD lá está é um dos escala normalmente ele é o único escala alta que existe há quem agora utilize lá o outro escala 10 acho eu mas em si esta é aquela carta que nós queremos começar tipo é aquela carta que queremos ter na mão e mais importante cartas limitadas a 1 normalmente não são muito utilizadas ou não estão a ser muito utilizadas no deck DDD mas cartas limitadas a 2 os seus TTHs da vida os seus enemy controllers da vida como há aí nos decks top da QC enemy controller por acaso bem bem representado aí perde acesso a essas cartas o que é bastante 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 bom lá está não vai haver espaço para monster reward não vai haver espaço para TTHs enemy controllers isso é bastante bastante bom e estes 2 nerfs estas 2 limitações juntamente com a skill pode balancear definitivamente indo aí para o main tournament da QCGT por isso estou satisfeito acho que o deck em si é demasiado bom como é por isso tudo bem e de resto temos aqui 2 limitações a 3 que são essencialmente feitas por causa de 1 deck e esse foi se eu não estou em erro o deck top da QC foi burning abyss o suri santi burning abyss 30 cartas 30 cartas a utilizar 3 farfa passava bem o farfa o farfa tem um bom efeito que dá para lá está dá para comprar simplesmente utiliza do Dante com a nova Beatriz é ótimo este efeito de ser enviado para o cemitério e quando é enviado para o cemitério fazemos target a um monstro no campo bandimos até ao fim da endface parecendo que não para muito para muita jogada e isso é bastante 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 nice agora além disto compreendi se é uma carta rara é dos burning abyss dos mais fáceis de limitar está limitada a 3 porque foi começada a ser utilizada esta carta aqui skill prisoner que eu por acaso só tenho uma cópia de que basicamente ela em campo podemos fazer target uma carta que nós controlamos este turno quando o monstro a um efeito de monstro resolva fazendo target a essa carta podemos negar esse efeito não interessa tanto agora ele também tem um efeito no cemitério e lá está burning abyss coloca cartas facilmente no cemitério ou ali com o efeito do dante ou descartando na mão para invicar a beatriz eu não sei se temos que descartar um burning abyss na mão ou é descartar uma carta para poderem invicar a beatriz mas temos maneiras de colocar facilmente no cemitério e ela diz aqui no cemitério também podemos banir esta carta do cemitério fazemos target a uma carta que nós controlamos este turno qualquer efeito monstro que resolva que faça target a esse nosso monstro negamos esse efeito também ou seja eu acho que é quase como uma breakthrough skill mas ligeiramente melhor a breakthrough skill eu acho que por exemplo no turno do adversário não conseguimos ativar eu acho que esta carta conseguimos ativar do cemitério no turno do oponente talvez seja uma das diferenças para a breakthrough skill e também lá está também estão a ser limitadas a 3 porque existem versões com levianir e levianir em si é uma carta god funciona funciona demasiado bem mas lá está perdem acesso ou corta cortam simplesmente várias dessas cartas eu acho que aqui lá está o farfa continua a ser demasiado bom e o deck em si não precisa de uma proteção como uma skill prisoner acho que pode-se continuar a utilizar os farfas acho que os farfas dentro do que é o burning abyss faz mais sentido utilizar o farfa mas deixem as vossas opiniões aí nos comentários já sabem existe uma carta que não está mais na lista estava limitada a 3 juntamente com cartas tipo como o Alistair e assim que é aqui a Fusion Reserve revelamos o monstro um monstro fusão do nosso extra deck e adicionamos um dos materiais cujo nome esteja listado nesse monstro fusão isso basicamente revelávamos qualquer invoked e adicionávamos o Alistair e depois já sabem normal summon Alistair o resto é história mas agora lá está existe lembram-me lembram-me ter feito aí review do Magox tinha uma carta ligeiramente parecida a esta e lá está esta carta volta a ser utilizada ou volta a ser volta a ser utilizável não é utilizada utilizável traz Alistair de novo não acredito Fluffals Fluffals podiam utilizar uma carta assim quando não sai assim tão bem talvez mas lá está é uma armadilha eles têm que segurar têm que sair com esta carta logo e tentar guardar um turno para depois partir para o ATK pode ser uma coisa difícil mas definitivamente esta seria daquelas cartas que passando um turno é daquelas cartas pode procurar logo ali o Fluffalbear e depois o Fluffalbear próximo turno já sabem descartamos colocamos a magia o Toy Vendor e tudo mais talvez não sei talvez não sei eles dizem aqui é aceitável para o metagame atual talvez talvez deixem as vossas opiniões aí nos comentários que lá no lá no Discord também pode ser sobre aí a banlist quais são as vossas opiniões eu acho que são isto são nerves justos para os decks que são top tier para tentar balancear pelo menos um bocadinho indo para a QCGT mas é isso aí deixem o gostei inscrevam-se no canal partilhem aí também pessoal eu vejo no próximo vídeo até lá fiquem bem e fui tchau